Oi gente, hoje eu vim aqui com mais um vídeo e gente desculpa que eu não tô gravando muitos vídeos é porque minhas aulas já começaram, mas vamos fazer o vídeo né gente, isso que importa como vocês viram no título hoje eu vou fazer o review do livro de estruzzi diário um livro muito famoso que muitos youtubers tem gente, muitos e ele é o livro de estruzzi diário e gente, esse livro tipo assim, ele foi meio caro sabe e afinal como já diz o nome do livro, você vai ter que destruir o diário então como funciona esse livro gente, ah eu vou logo dizer a autora que é a Carrie Smith acho que se fala assim, ele é assim na frente, ele é vermelho assim com a capinha vermelha que parece que é adesivo, mas não é gente aqui tá a lombada dele né, chamam de lombada, aqui tá escrito Carrie Smith desculpa o meu cabelo gente, não reparem aí aqui tá escrito destruzzi diário ó, e aqui tem o nome da editora atrás aqui tem o código de barras, que tá dizendo, cole o seu aqui e aqui tá mandando, embrulha esse diário e mande pelo correio para si mesmo aqui tá, depara gente, esse diário é muito louco gente, eu já fiz vídeos fazendo as tarefas que eles estão mandando aqui para destruir o diário aqui no meu canal, eu já postei se vocês ainda não viram é só aí, aí vê, é muito legal e então o livro gente, ele tem várias tarefas, por exemplo tem essa aqui que tá dizendo, aplique coisas grudentas aqui como mel, chiclete, calda, cola, pirulita e marshmallows gente, eu vou falar só três tarefinhas, que aqui tá mandando, eu já falei uma aí por exemplo aqui tá dizendo, um lugar aqui para você colar só as suas listas de supermercado e deixa eu ver aqui outra bem legal aqui ó faça um movimento brusco destrutivo imprevisível isso, com o diário gente, eu já fiz até a página 20 é, parece que eu fiz até a página 20, se eu não me engano e a próxima que eu vou fazer vai ser essa aqui faça um copinho e beba um pouco de água, tá gente mas eu vou fazer isso na série então, ele é quando você abre aqui, gente eu pintei um pouquinho aqui tá escrito esse diário criar é escolhambar do Carrie Smith e aqui tá dizendo tradução ó tradução foca não tem não tem não tem não dá tradução de Roger Durst e aqui embaixo tem o símbolo da editora Você passando para a página do lado Aqui ficou marcado Por causa que quando obtei ficou marcado Aqui tem escrito aviso Durante a execução deste livro Você vai se sujar Pode ser que você fique coberto de tinta Ou de quaisquer outras substâncias estranhas Você vai se molhar Você vai se molhar Deixa eu ver aqui o resto Talvez seja compelido A fazer coisas que considera questionáveis Pode lamentar Pelo fim do estado perfeito Com que o livro chegou até suas mãos Pode começar A ver descrição criativa em tudo Pode ser que você comece a viver de forma mais Temerária Não, temerária E aqui tem os agradecimentos do livro Só que eu pintei e não dá pra ver tudo Aqui tem Você vai ter que colocar seu nome de vários jeitos Aqui falando, certo? Aqui você passando para o outro lado Tem as instruções Vamos lá 1 Leve este livro para todos os lugares 2 Seja as instruções de cada página 3 Ordem não é importante 4 Interprete as instruções como preferir Gente, eu estou precisando de aula de português Tô Pois é Não me critiquem Estou brincando E 5 Experimente Contrarei seu bom senso Passando para o lado Aqui está dizendo Os materiais que você vai precisar Para fazer as atividades deste livro Muitas coisas Vou dizer 5 materiais Ideias Chiclete Cola Terra E saliva São só 2 Vou falar só mais 5 Para que vocês ficarem Água Lixo Plantas Lápis Caneta Agulha E linha E aqui está mandando Para você começar Numerar as páginas Você mesmo Você começa aqui Aí eu numerei Eu não vou mostrar mais nada Gente Porque Só vou mostrar uma página Que eu fiz aqui Ó Foi isso aqui Que está lá no distrito Diário Hashtag 1 Que é Que era para Marcar de mão Impressões digitais Que era para sujar as mãos Impressionar Ó Então já gente Foi isso Foi um review Bem rápido Não foi aqueles reviews Ai É Foi quanto isso Eu comprei ali Eu comprei aqui Ele é vendido ali É Não gente Foi um review normal Só para vocês verem assim E terem a curiosidade De comprar Fazer séries No seu canal Então gente Se vocês gostaram Deixem um like no vídeo Se querem que eu faça Mais reviews de livros Como esse Ou parecidos É só deixar aqui embaixo Nos comentários E se você ainda não é inscrito No meu canal Se inscreva Só clicar aqui embaixo No botãozinho vermelho Então gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Essa aqui é a minha culpa Porque que surpresa Tá gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Beijos E não se esqueça De se inscrever no meu canal Tchau 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 Tchau